Alô? Alô? Tema, criações artísticas no espaço, arquitetura e pintura. Nesta manhã, vamos entender como são criadas a arquitetura e a pintura no espaço. Também iremos compreender como o artista, no meio astral em que se encontra, cria projeções de quadros e monumentos. Entender o processo de como o artista manipula os fluidos junto à sua vontade para a criação artística. Compreender a diferença entre arquitetura e pintura no que toca ao espírito. Reconhecer o legado das reencarnações passadas como fonte de inspiração dos espíritos na arte da pintura e da arquitetura nas dimensões espirituais. Compreender a formação das cores no âmbito espiritual. E entender a transitoria.